Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane Lima. Alguns de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece ou não consegue me ver, eu vou tentar falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo castanho, olhos escuros, não sou muito alta e hoje estou vestindo uma blusa preta com algumas estampas de flores. Estou gravando essa aula para vocês aqui no estúdio da Multirio. O nome da nossa aula de hoje é Escrevendo com Curupira. E para começar, eu separei o trecho de um vídeo para a gente assistir juntos. Vamos lá? E para começar, eu vou fazer um vídeo para a gente assistir juntos. E para começar, eu vou fazer um vídeo para a gente assistir juntos. E para começar, eu vou fazer um vídeo para a gente assistir juntos. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E da letra A. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu tenho algumas letras aqui para a gente formar ali do lado. Vamos pensar na palavra macaco. Vocês conseguiram aí de casa perceber quantas sílabas a palavra macaco tem? Vamos lá? Ma-ca-co. Então eu preciso pensar em três sílabas. Esse som do ma eu consigo através da letrinha M e A. Preciso escrever. A sílaba K com a letra C e a letra A. E a sílaba CO com a letra C e a letra O. Perceberam aqui que a letra C, quando está com a letra A, tem o som de K. E quando a letra C vem acompanhada da letra da vogal O, tem o som de CO. Então nós formamos a palavra macaco. Agora vamos pensar aqui nas sílabas. Ma-ca-co. Aí eu pensei, você conhece algum outro animal que comece com a última sílaba da palavra macaco? A última sílaba da palavra macaco é CO. E aí eu fiquei pensando, já sei, eu vou escrever a palavra coruja. Vamos lá? Eu já sei que eu preciso da letra C e da letra O. Depois, a letra R e a letra U. Formei coru, mas ainda falta outra sílaba, não é mesmo? A letra J e a letra A. Vamos ler a palavra? E formei a palavra coruja. Vamos para mais uma. Agora, vamos escrever o nome de mais um animal que apareceu lá no vídeo do Curupira. Eu quero a ajuda de vocês para escrever a palavra onça. Eu fiquei com bastante dúvida na hora de escrever essa palavra. Mas aí eu fui pensando, e sei que começa com a letra O. Esse som do ON, eu coloco o N. E eu fiquei na dúvida em relação ao som do SA. E aí eu lembrei que eu li em um livro, essa palavra, e ela se escreve com C, cedilha. Mais a letra A. Agora sim, eu formei a palavra onça. Depois, eu pensei em um outro animal que apareceu nesse vídeo. Apareceram alguns pássaros. E aí eu decidi escrever a palavra pássaro. E mais uma vez, eu fiquei com dúvida em relação ao som do SA. E aí agora eu quero escrever junto com vocês. Vamos lá. PÁ. Só que a palavra pássaro, eu escrevo com dois S's e a letra A. A letra R e a letra O. Mas ficou faltando alguma coisa, não é mesmo? Olha aqui. O acento. Ele vai ficar lá na letra A. Vamos ver se a gente conseguiu formar a palavra? Pássaro. Rô, vocês perceberam que eu coloquei a letra S junto da primeira sílaba? Isso porque quando nós temos duas letras iguais, elas nunca podem ficar juntas. E aí eu precisei colocar um S na primeira sílaba e o outro S na segunda sílaba. Viram só como esse som do SA pode ser representado por outras letras? Na palavra onça, ele é representado pela letra C e A. Já na palavra pássaro, esse som é representado por dois S's. Para a gente conseguir escrever, ler melhor, é preciso muita prática, muita leitura. Você pode escolher seu livro preferido, várias coisas e você pode ler. E então, gostaram da nossa aula de hoje? Mas antes de terminar, vamos ver a lista que nós formamos com os nomes dos animais? Vamos lá! Nós formamos as palavras Mas vocês acharam que a aula de hoje não teria desafio? É claro que tem! Vou colocar aqui na tela. Observe a imagem abaixo e escreva os nomes dos animais que aparecem. Agora sim a nossa aula chegou ao final. Mas eu fico aguardando vocês nas próximas aulas. Beijos e tchau, tchau!